Após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ter aprovado o projeto que torna a pedofilia um crime hediondo, a proposta agora segue para a análise do plenário da Casa. E a gente conversa agora sobre esse assunto com o relator do projeto, o deputado federal Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Agradeço ao Tiago e à Adriana também pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, deputado, esse é um assunto fundamental. É preciso punir quem comete esse tipo de crime. E qual deve ser o consenso no plenário da Câmara? O senhor acha que já há espaço para essa aprovação com folga? Tiago, através da divergência nós conseguimos consensualizar a matéria. Através de correntes ideológicas, matrizes distintas, nós conseguimos ter a unanimidade da aprovação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E tornar esse crime já previsto no nosso Código Penal em crime hediondo, que tem um caráter repressivo, bem como um caráter preventivo do crime, e que é tão sólido, tão cruel e tão reprovável pela nossa sociedade, não somente no Brasil, também como em todo o conceito internacional, Tiago. Deputado, como ficariam as penas, então, a partir da aprovação total do projeto? Como é a lei atualmente? Bem, hoje a lei, na verdade, ela não consegue, dentro do arcabouço jurídico, fazer uma série de avanços e também as condenações no que diz respeito ao crime hediondo, até porque crime hediondo, se você bem pensar, é uma nomenclatura que vem do grego e que não é bem tipificada no nosso Código Penal. Agora, com o crime hediondo, nós temos apenas até 30 anos, com agravantes, no caso, por exemplo, de utilização de sites não indexados, que não têm condições de serem procurados pelos buscadores tradicionais, que é a famosa Deep Web. Bem como, agora, ele não passa só pela conjunção carnal, mas também pela lacívia sexual, pelo desejo de satisfação sexual, também divulgação, publicação, manutenção desses materiais. da mesma maneira como objetos que denotam que existe essa conotação de sexualidade com crianças e adolescentes, como a compra de bonecos. Vejam bem vocês que existem bonecos de crianças que são utilizados por esses perversos criminosos. É um absurdo. Deputado, só para explicar a tramitação agora, o senhor espera que esse projeto seja aprovado quando? No plenário da Câmara, e a tramitação vai para o Senado? Sim, esse projeto estava parado há mais de três anos, existem 14 outros projetos apensados, apresentamos um substitutivo, e acredito, pela completude, a necessidade de todos discutirem, ele provavelmente vá a plenário, já está maduro, já está pronto a plenário, para que a maioria consiga aprovar e encaminhar ao Senado, afinal, isso é um pleito, é uma reivindicação, é uma necessidade que todos os brasileiros apresentam, e nós devemos ouvir, fazer ecoar essas vozes e efetivamente legislar sobre algo tão importante e necessário para a integridade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Com certeza, para a gente encerrar, deputado, quando a lei pode, deve estar valendo já para a sua aplicação? Bem, após a aprovação na Câmara, e existe essa pressão por uma boa parte dos deputados federais, vai ao Senado, que acredito que também será consensualizado, pelo que nós já conversamos com alguns senadores, daí sim, para ir à presidência, sanção presidencial. Deputado Federal Léo Moraes, Podemos de Rondônia, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan. Bom trabalho, bom fim de semana também. Muito obrigado, bom dia a todos, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Valeu, igualmente.